Glória a Deus, a paz do Senhor queridos, você tá alegre aí, estar nessa noite na presença de Deus, coisa boa estarmos aqui, queridos, vamos para a meditação da palavra do Senhor, abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo número 4, versículo 8 até o versículo de número 10, nós vamos meditar nessa palavra junto com os amados irmãos, Glória a Deus, quem encontrou diga amém, diz a Bíblia, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, amém irmãos? Uns aos outros, um princípio do relacionamento, uns aos outros, amém? Podem sentar queridos. Meus irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida tem tudo a ver com o relacionamento, relacionamento. A igreja é um lugar de relacionamentos. A oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, ela teve o seguinte, o seguinte propósito principal. Jesus disse, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. queridos, o poder do relacionamento é algo tão tremendo, e os dias em que nós estamos vivendo, em que os relacionamentos estão se tornando cada vez mais o relacionamento à distância, porque é mais fácil, não é? É mais fácil, não gasta tempo, não incomoda. E parece que a gente se contenta com a lista que nós temos no Instagram de amigos, né? Amigos do Instagram. Facebook já foi, né? Só para nós mais antigos, que os mais jovens nem entra mais, né? Os mais antigos ainda entram lá no Facebook, ainda vê lá, tem, está lá amigos, né? Tem gente que tem 3 mil amigos, 2 mil amigos, 5 mil amigos, e aí vai, quando chega a 5 tem que criar outro perfil. E esses amigos, às vezes eles vão se tornando, a gente vai dando tanta atenção a esses amigos, ao que eles acham, ao que eles pensam, a opinião deles, a curtida deles, e a gente acaba se desligando de quem está próximo. Às vezes a gente se preocupa mais com quem está longe do que quem está próximo. Às vezes a gente se preocupa em não ferir quem está longe, mas não se preocupa em não ferir quem está perto. E é interessante, e eu quero dizer aos irmãos, eu falei agora no primeiro culto, que não acredite naquelas carinhas que se colocam, viu? A ver aquela carinha de choro, nem sempre tem uma pessoa chorando por trás dela. Aquela carinha de sorriso, nem sempre tem alguém sorrindo por trás dela. Aquele legal, nem sempre tem alguém achando legal. Tanto que se você basear seu comportamento, basear seu comportamento pelo que os outros acham, à distância, se é legal ou não, eu quero dizer a você que nem sempre a gente vai acertar. Tem pessoas recebendo muitos aplausos de coisas erradas que estão fazendo. Nós precisamos entender que o relacionamento da igreja é coisa íntima, é próxima. O corpo é próximo, ligado. Eu não estou ligado em você superficialmente. Eu não estou ligado em você só porque você vem no mesmo ambiente que eu. Eu não estou ligado a você só porque você congrega na mesma igreja que eu congrego, não. Eu estou ligado a você em algo muito mais íntimo. Algo que nos transforma em corpo. Algo que nos liga. Algo que nos dá comunhão. Por isso que a Bíblia, ela reserva tudo para um só batismo. Uma só fé. Um só espírito. Um só céu. Um só Deus. Que é pai de todos nós. Amém? E por isso nós nos tornamos família, irmãos. Nos tornamos família. E olha o quanto isso é importante para todos nós. Se pararmos para pensar, muitas bênçãos que Deus tem reservado para as pessoas, ela está atrelada. Ela está atrelada ao meu comportamento com você. Tem pessoa que deseja tocar o céu todos os dias, mas nunca toca seus irmãos. Tem pessoa que é frio para as pessoas, mas ele quer ser ardente para Deus. Tem pessoa que quer que Deus esteja sempre dando atenção para ele, mas ele não dá atenção para ninguém. E às vezes a gente tem que parar para pensar sobre doutrinas bíblicas sérias que dizem respeito a isso. A forma como eu lido com os outros afeta as respostas que Deus tem para mim. Já deu para parar para pensar, por exemplo, que se eu brigar com a minha esposa e não consertar as minhas orações não são aceitas diante de Deus? Alguém já parou para pensar isso? Que se eu brigar em casa, desentender com a esposa e querer vir aqui dar uma de espiritual, essa espiritualidade é totalmente superficial. Não tem nada entrando no céu, como o irmão usou a expressão aqui, diante do trono. Eu posso estar diante das cadeiras, mas não diante do trono. Meus queridos, por que Deus fez isso? Porque ele está dizendo para nós, eu quero que vocês se relacionem como igreja, como corpo de Cristo. Eu quero que vocês estejam íntimos, ligados. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, às vezes eu posso até dizer assim, ó Lucas, eu não vou te perdoar e pronto, te vira. Como se eu estivesse livre. Não. Quando eu digo para o Lucas, Lucas, te vira cara, eu não vou te perdoar e pronto, isso aí é contigo. Aí Deus olha para mim e diz, peraí. Entre nós dois também está rompendo o relacionamento. Eu não tenho relacionamento com você se você não consegue ter relacionamento com seu irmão. Se você diz que você é apaixonado por Deus, eu amo o Senhor demais, mas eu odeio meu irmão, a Bíblia diz que é mentira. Esse amor que eu revelo para Deus é mentiroso, não é verdadeiro, é falso. Mas pastor, o Senhor é porque não sabe o que eu passei. Irmãos, eu quero dizer a você que Deus não abre mão doutrinária para exceções. Deus não olha para mim e diz assim, olha rapaz, fizeram tanto mal para ti, que vão fazer o seguinte entre eu e você. Eu te dou o direito de tu odiar. Só para você. Você pode odiar porque o mal que fizeram para ti é tão grande, que se você odiar eu vou entender. Você acha que Deus faz esse trato com alguém? Faz não. Não, Deus não faz. Deus não vai fazer esse trato com ninguém, de dizer assim, eu vou te dar o direito de odiar. Não, Ele vai dizer perdoa. Perdoa porque eu perdoei no nível mais profundo de perdão. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz em Mateus 25, 23, 24. Se pôs ao trazer-lhes ao altar a sua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, nem é eu ter contra ele, ele contra mim. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com ele, com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Quem ficou mais bravo com Jesus com essa doutrina foi os fariseus, porque eles não davam bola se estava mal com os outros ou não. Traz a tua oferta e deixa o resto. Mas Jesus disse, não. O teu movimento espiritual aqui, ele tem que ser motivado por um movimento espiritual que está acontecendo à sua volta. Não é só o que acontece aqui, é o que aconteceu durante o dia, é o que aconteceu na sua casa, é o que aconteceu entre os seus filhos, é o que aconteceu com a sua esposa, é o que acontece com o seu irmão. Por que o Senhor está dizendo assim, não, deixa a tua oferta enquanto não for te consertar, sabe por que razão? Porque Deus não quer um relacionamento só aqui. O relacionamento conosco não tem a ver só com o que acontece aqui, meu irmão. O relacionamento de Deus conosco tem a ver com o que aconteceu na sua casa também, com o que aconteceu no seu trabalho também. Você não pode ser o pior cara daquela empresa, e aqui dá uma de mais espiritual. Não pode. A espiritualidade tem que ser algo contínuo, meu irmão, contínuo. Deus quer que você seja verdadeiro, real, sincero. Nós vamos meditar um pouquinho aqui em algumas expressões bíblicas, para entendermos essa questão do uns aos outros. Partimos primeiro do princípio do cuidado, isso diz respeito à preservação. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidados uns dos outros. Então, irmãos, cuidar uns dos outros tem o princípio do cuidado. O cuidado tem uma relação com a preservação. Quando o que eu faço não tem preocupação com consequência, com o que vai acontecer com o outro. Simplesmente, eu estou quebrando o meu vínculo com o céu, que é a preocupação do que vai acontecer com o outro. O que eu estou fazendo vai prejudicar meu irmão? Quantos aqui acham pecado comer carne? Você acha? Não, né? Comer carne é bom demais. Mas Paulo ensina uma doutrina dizendo assim, se comer carne, escandalizar o teu irmão, larga a carne. Para gaúcho isso aí é sacrificial, né? Mas a Bíblia está dizendo que se algo que você faz escandaliza, prejudica, enfraquece, diminui, deixa de fazer por causa do teu irmão. Você não é uma ilha isolada que faz o que quer, a hora que quer e se dane os outros. Não, você é alguém ligado a um corpo, esse corpo se chama igreja, e esse corpo tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. E tudo que acontece nesse corpo, o cabeça está sabendo, porque não tem nada que aconteça aqui que não passe por ele, meu irmão. Se eu ofendo, passa por ele. Se eu magoo, passa por ele. Se eu sou ofendido, passa por ele. Se eu sou magoado, passa por ele. E eu preciso entender esse princípio que eu preciso praticar na minha vida. Isto é o evangelho prático. O evangelho prático. O princípio do mesmo sentimento. Em Romanos 12,16 diz, tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros. Tem pessoas que é mais fácil amar. Por isso que amor não é sentimento. Amor é mandamento. Amor não é algo que eu vou fazer se eu sentir. Amor é algo que eu vou fazer porque Deus mandou. Amor não é algo que eu vou esperar arrepiar para eu poder fazer. Eu sei que tem pessoas que é difícil de amar. Mas a Bíblia diz que eu devo amar a todos. Amar a todos. E amar a todos, irmãos, exige sacrifício. E uma das coisas que às vezes precisa acontecer conosco. Existem sentimentos que não podem existir. E existem sentimentos que eu devo lutar contra eles. Gálatas 5,26 diz a Bíblia. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Irritando-nos uns aos outros. Invejando-nos uns aos outros. Por que razão? Porque esse é o lado mal do uns aos outros. Cobiçar, vangloriar, irritar. Pastor, mas a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Irmãos, eu costumo dizer que o amor, ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas que não seja eu que venha provar até onde o seu amor consegue ir. Que não seja eu que venha provar você até que ponto você suporta. Se é que o seu amor vai ser provado, não seja provado por seu irmão na fé. Se é que a sua paciência amorosa vai ser provada, que não seja provada por quem você se relaciona. Se é que você vai ser provado em seu amor, que seja provado por alguém que não conhece a Deus. Se é que você tem que suportar alguém, que você suporte quem nunca ouviu falar do Evangelho. Mas suportar gente barbada, criada na igreja, ensinada todo dia. E ter que suportar murmurações, críticas e mentiras. Não dá, irmão. Que seja leve te amar, meu irmão. Que nesse ambiente haja uma leveza para o amor. Que eu olho para você e diga que eu tenho prazer de te amar. Mas que quando eu tenha que usar o suporte do amor, eu suporte quem nunca ouviu falar de Jesus. Aí eu olho para ele e digo, em você eu vou ser provado no meu amor. Não em você. Em você eu não vou ser provado no meu amor. Não, você é meu auxiliar no amor. Você me ajuda. Você faz meu amor crescer. Você faz meu amor desenvolver. Não é em você que meu amor é provado. É lá na empresa. Com a pessoa que não ouviu falar de Cristo. É lá que você demonstra que o meu amor tudo suporta. O meu amor, ele tudo crê. O meu amor tudo espera. O cara foi mal hoje. Mas o teu amor espera por um dia de amanhã. Mas que não seja aqui que o meu amor tenha que esperar constantemente por uma mudança sua. Está entendendo? Amém? Vão caminhando comigo. Queridos, nós precisamos nos desarmar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 2. Agora suplico a Evode e a Sintiq. Tendo em vista que estão no Senhor. Resolvam o seu desentendimento. Sabe onde Paulo estava? Preso. Paulo estava preso dando conselho para que dois crentes se consertassem lá fora. Sabe qual é a grande dificuldade, às vezes, irmãos, de a gente não consertar? É quando eu vou armado para perto do meu irmão. E quando ele vem armado para perto de mim. Estava falando agora do primeiro culto. Que eu encontrei com uma pessoa. Agora, vou falar esses dias para não dizer qual é o dia. Mas encontrei com alguém que me deu uma criticada pesada ali na internet e tal. E daí eu encontrei com a pessoa. E eu fui lá e abracei. Mas eu vi que a pessoa estava muito sem graça. Muito sem graça. Irmão, viva desarmado. Viva sempre desarmado. Que as pessoas não encontrem armas em você que lhe deixe com medo. Ressabiado. Não, que toda vida que a pessoa chegar. Mesmo que existe uma maldade que foi praticada. Mas que ao chegar perto de você, ele não encontre armas aparentes. Que você seja alguém que não tem faca na bota, meu irmão. Que você seja alguém, não seja alguém que a qualquer momento você arranca uma arma de algum lugar escondido. Mas que você seja alguém completamente desarmado. Que a pessoa se envergonhe diante de você. Que a pessoa se desmonte perto de você. Que você não seja alguém que tenha uma língua afiada para respostas maldosas. Mas que a sua língua seja doce, inspirada pelo Espírito Santo. Para responder coisas que edificam. Quantos podem glorificar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser esse crente. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Meus queridos, nós precisamos ter sentimentos mútuos. Sentimentos que precisam tornar mútuos. Eu preciso que essas coisas vão daqui para lá. E venham de lá para cá. Diz a Bíblia, pois, exortai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Como também o fazeis. 1º 3,5 e 11. Exortai-vos uns aos outros. Ou seja, exortar e encorajar. Por que que só eu tenho que encorajar o Gilson? E ele nunca diz nada. Pastor, é isso aí. Está indo bem. Está indo certo. Só eu elogio. Só eu digo que você é uma bênção. Quem eu sou para você? Se só eu digo que o seu trabalho é bonito. Que trabalho é o meu? Será que, às vezes, a gente não entende que as coisas que a gente ouve que faz bem para nós, ouvi-las também faz bem. Faça isso em casa, com a esposa, com o filho, com os amigos. Solte alguma coisa que seja mútuo. Não seja um canal, ou não seja um poço, onde tudo que cai e desaparece. Não seja um labirinto, onde tudo que entra se perde. Não seja um lugar, não seja um lugar, onde palavras boas, elogios, tudo que cai dentro de você some. Não, que você seja alguém que tenha resposta, meu irmão. Caiu, caiu, há uma resposta. Entrou, tem uma resposta. Isso é ser mútuo. Isso é ter essa questão de respostas em você. Isso faz parte da sua vida. Faz parte do evangelho. Exortai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Se alguém edifica em mim, eu preciso edificar nos outros. Isso é bom demais. Queridos, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para que sareis. Confessar e orar uns pelos outros são coisas importantes. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São todos princípios que regem essa mutualidade. O princípio da consideração. A Bíblia Sagrada diz em Filipenses 2 e 3. Nada façam por obição, egoísmo ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Irmãos, considerar o outro maior que eu não me diminui. O que diminui é o outro me considerar menor que ele. Amém? Eu considerar o outro maior que eu não me diminui. O que me diminui é o outro me considerar menor que ele. Então, sempre que houver em nós o sentimento de considerar o outro maior. Sempre haverá o retorno disso. Amém? Se esses sentimentos estiverem todos nós, irmãos. Nunca haverá ninguém diminuído. Dá para entender o que Jesus queria dizer? Jesus estava, a palavra de Deus estava dizendo, os apóstolos ensinando e dizendo, considerai os outros superiores a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, quem vai ser pequeno se cada um tem um desejo de considerar o outro maior? Agora, irmãos, tem pessoa que é difícil. Só ele é. Não, nós não somos perfeitos. Nós temos problemas, temos dificuldades, temos defeitos. Esse princípio da consideração é lindo demais. A Bíblia quer criar uma relação entre nós, onde através dessas pessoas possam ser curadas, consoladas. Tem pessoas que o mundo socou ele para baixo, diminuiu ele ao extremo. Jesus, quando pega os homens, ele começa considerando, dizendo, vocês não valem mais do que ovelhas. Vocês não valem mais do que pássaros. Ele está dizendo, não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue precioso de Jesus. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, o céu nunca vai te jogar para baixo. O céu sempre vai te puxar para cima. Você tem um valor tão grande que Jesus desceu da glória, meu irmão, para morrer por você. Então, em nome de Jesus, não há pequenos e grandes no reino. Não há. Eu estava falando aqui de manhã, agora à tarde, no último culto, no culto anterior, que eu estive uma vez em São Paulo pregando na igreja do pastor. Lá na Lapa, o pastor que já partiu com o senhor, depois eu não lembro o nome dele, mas eu preguei lá num congresso deles, e no final do culto, fomos até o local onde serviam os alimentos, naquela cantina, o pastor Valdir Bícego. E quando chegamos lá, tinha uma porção de senhores, já de uma certa idade, outros mais jovens, servindo, todos com avental, e o pastor Valdir disse, pastor Cláudio, vou te mostrar aqui uma estratégia da igreja que nós aprendemos com Jesus. Aí ele começou a apresentar todos que estavam servindo a cantina, devia ter uns quatro, cinco, mais ou menos, todos eram médicos. Cardiologista, era neurologista, tudo o cara top, top. Todos de avental servindo. E ele disse, aprendemos um princípio com Jesus. Jesus nasceu, quando lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo o seguinte, se eu lavar os pés de vocês, quem é que vai achar que tenha algum serviço, que seja pequeno demais para ele fazer? E ele disse, esses médicos estão aqui para dizer para todos que não há nada pequeno no reino. Não há nada insignificante para fazer no reino que eu não possa fazer. Eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, nesta reunião, esse princípio da consideração, de julgar os outros superiores a si mesmo, irmão. É o princípio que Jesus ensinou, olhando para os discípulos, lavando os seus pés, dizendo, eu sei quem eu sou, mas eu quero dizer para vocês, que vocês são mais do que vocês pensam. Aleluia! Nós não perdemos a capacidade de julgar quem nós somos, mas nós dizemos às pessoas, quando estamos servindo, você é mais do que você pensa, você é mais do que o diabo tenta fazer você pensar que é. Em nome de Jesus, o céu nesta noite está dizendo, filho, filho, é por você que o Espírito se move sobre a terra. Não é por causa da natureza, nem por causa de árvore, não é por causa de nada. Ele se move por sua causa. É por sua causa que o Espírito está se movendo neste lugar. Irmãos, princípio da aceitação. Aceitem-se, diz a Bíblia, em Romanos 15 e 7, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. Tem dificuldades? Claro que tem. Tem. Né? Não é, Juliano? Tem pessoas que são difíceis de se relacionar? Tem. Claro que tem. Mas Jesus disse, aceite. A palavra de Deus, através do apóstolo, ela está dizendo o seguinte, aceitem-se, uns aos outros, falando aos romanos, aceite-se uns aos outros, está dizendo, isso é uma corrente, que vai passando, de um para o outro. Ele está dizendo assim, que não façam panelinha. Não junte a você só quem fala a sua língua. Não junte perto de você só quem concorda contigo, só quem te aplaude. Tem gente que é difícil de conviver, irmão. Mas por que eu vou excluí-lo? Eu vou criar uma raça ariana? Vou criar uma raça que me aplauda? Não vou estar perto de alguém que, às vezes, irmão, tem uma coisa ruim demais, é conviver com o bajulador. Bajulador é a pior raça que existe. Bajulador não é verdadeiro, não é sincero, e junto com o bajulador você nunca se corrige. Você nunca se corrige. Porque ele sempre vai aplaudir tudo o que você fizer. Não ande com gente bajulador. Ande com gente crente, que tem opinião própria. Gente que, às vezes, nos contradiz. Não quer dizer que é nosso inimigo, não. Às vezes, tem pessoas que nos contradizem, mas nós vamos caminhar junto e vamos consertar bastante coisa. Em nome de Jesus, traga para perto de você, junte-se com pessoas. Porque a igreja é formada de gente diferente, de pessoas que pensam diferente, de pessoas que têm, às vezes, ideias diferentes. E é isso que faz a igreja linda demais. Imagine todo mundo pensando igual, todo mundo andando no mesmo, na mesma vibe, como diz a turma por aí. Não. Nós precisamos de pessoas que têm uma linha diferente. O Espírito Santo vai atingindo diversas áreas. essa onda da igreja é poderosa. É poderosa. Por que razão? Porque tem pessoas diferentes aqui dentro. Mas eu quero, em nome de Jesus, trazer você para perto, mesmo que você seja diferente. Conviva, meu irmão. Conviva com pessoas que são diferentes de você. O princípio da aceitação é algo tão forte. Aponta Cristo como nosso padrão perfeito de aceitação. Como Jesus nos aceitou sem perguntar, sem desconfiança. Ninguém pode aqui ficar olhando um para o outro e querendo saber de onde veio, de que família é, o que você andou fazendo, de onde você veio. Não. Nós recebemos aqui, apresentamos e dizemos, é você e Deus. Deixa Deus te usar. Se você tem que confessar alguma coisa, se você tem que consertar alguma coisa, eu não vou caçar teu passado. Eu não vou atrás da tua história. Eu não vou saber quem você era. Eu quero saber quem você é em Deus. Eu quero saber a tua vida agora. O que o Espírito tem para você. Esse lugar precisa ser um lugar de cura, irmãos. E a aceitação é uma forma tremenda. Nós vivemos em um mundo de rejeições. As pessoas estão cada vez mais fragilizadas. Então esse ambiente não é um ambiente de olhar de cima e embaixo. para ver como é que está vestido, que sapato, que está calçando. Não é um ambiente para você olhar a pessoa, ficar analisando o seu perfil, não. Esse aqui é um lugar de olhar no olho, meu irmão. Olhar no olho, dizer, não importa a cor da sua roupa, não importa como você veio. Eu quero olhar no seu olho, eu quero dizer que eu te aceito em Cristo Jesus e nós vamos caminhar juntos para a glória do nome do Senhor. Meus amados, o princípio da cumplicidade levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Galatas 6 e 2 Preciso saber que Deus está esperando que eu torne ou que eu me torne um sirineu na vida de alguém. Que eu ajude alguém a carregar a sua carga. Quantos já experimentaram isso? De alguém chegar perto de você e dizer, eu vou ajudar a levar. e você não estava aguentando mais o peso, a carga. Você já experimentou isso na sua vida? Já? Aqui, ali, lá. É muito bom, irmãos, quando a gente tem alguém para soltar um pouquinho o peso sobre os ombros dele e descansar um pouco, pelo menos aliviar a carga. Pelo menos aliviar. Essa questão de você olhar a fraqueza do seu irmão e poder ajudá-lo nas suas dificuldades, isso é maravilhoso demais. Eu quero aqui elogiar o retiro dos nossos jovens, aqui o Lucas, toda a liderança que fizeram esse retiro. Eu até falei lá para eles, que eles foram lá. Não é o melhor lugar, não é o melhor lugar para... Eu sei que vocês entenderam, acordei de madrugada preocupado com o cozinheiro que fez a comida lá. não é o melhor lugar para se tirar umas férias. Não é isso? Se você fosse investir, você investiria num hotel fazenda. Não é? Faria economia, investia num lugar mais chique, um lugar simples. Quem foi lá está querendo, como disse o irmão, dar uma chapadinha. Está querendo chegar lá e entrar na presença, desfrutar desse cheiro de crente, de estar junto, de dobrar o joelho, de chorar. Eu vi lá que tinha uns chorando, vinha o outro, abraçava e já ficava ali chorando junto. O outro estava lá num canto chorando, o outro encostava lá do lado e ficava chorando. Irmãos, isso é juntar, é carregar, é estar juntos. Tem uma cruzada nova que está chegando aqui na igreja, mas eles já estão chegando e dizendo, eu quero trabalhar nesse reino, eu quero fazer algo para Deus nesse lugar e eu quero dizer a você que aqui é o lugar certo, o Espírito de Deus, Ele está pronto a usar vidas nesse lugar. Cumplicidade. Vou terminar. Princípio da paciência e da tolerância. Efésios 4, 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Dócio é que não oferece resistência. Sejam pacientes suportando-vos uns aos outros. Me suportem, irmãos. Mais 15 anos só. Só mais 15 nós estamos jubilando. Mas nós vamos caminhar junto aqui nessa cidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Que não seja aqui o lugar onde nós temos os nossos maiores desafios. Não. Aqui não seja o lugar das tuas provas. Não. Esse não é um ambiente de prova. não. Aqui não é um ambiente onde você enfrenta inimigos. Não. Aqui é um ambiente onde você recarrega. A igreja não pode ser um ambiente das guerras. Não pode ser um ambiente dos conflitos. A igreja tem que ser o ambiente, irmãos, onde os inimigos se abraçam. Pode ter sido lá fora os maiores inimigos. Como eu lembro de uma cena linda que aconteceu em Caçador. tinha um menino lá que está lá servindo ao Senhor até hoje e antes de ser crente andava nas casas de prostituição e estava por lá fazendo bagunça e atirando. E um dia ele trocou tiros com o dono de uma dono de uma boate lá. Trocou uns tiros. E um dia o dono da boate inventou de ir na igreja. E o rapaz era porteiro da igreja. Ele era estava na porta como recepcionista. E o cara veio vindo meio de cabeça baixa. Veio vindo, veio vindo, quando ele levantou a cabeça que ele deu de cara com o moço na porta ele deu a meia volta e vazou. Quando ele vazou correndo o irmão foi atrás dele. Para aí foi atrás correndo chegou lá o cara indo embora com medo e disse não, espera aí, espera aí, eu sou crente. Estou servindo ao Senhor agora. Não vai acontecer nada aqui não. Rapaz, quando eu te vi na porta eu corri porque eu pensei é hoje que vai dar problema. Não, irmãos, aqui os problemas se resolvem. Amém? Quantos querem ser suporte para alguém nesse ambiente? Eu quero ser suporte para alguém. Eu quero segurar. Eu quero ajudar. Eu quero trazer para perto. eu quero dizer aqui é o lugar certo. Eu quero dizer você está no lugar certo. Eu quero dizer você não vai carregar sozinho seu fardo. Eu vou ajudar você. Nós vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Queridos, que esses princípios possam estar presentes em nossa vida. Princípio da verdade, Colossenses 3 e 9. Não mentais uns aos outros. O dia que eu começar a usar mentiras para conservar relacionamentos, esse relacionamento já começou a se destruir. não. O relacionamento é mantido na verdade. Princípio do dever. Sendo hospitaleiros uns para os com os outros e o princípio do amor. Fique de pé, irmão. Eu quero orar. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para os com os outros. intenso. Essa palavra intenso. Ela tem um sentido de contínuo, determinado, sério, assíduo. É isso que a Bíblia está querendo dizer sobre um amor contínuo. Sobre esse amor que ele tem intensidade. Eu quero nessa noite orar aqui nesse lugar. E quero pedir ao Espírito Santo que nos dê esta capacidade de vivermos essa mutualidade. Essa capacidade de nos entregarmos um ao outro. Essa capacidade de nos doarmos um ao outro. Essa capacidade de convivermos com as diferenças. Essa capacidade de nós podermos perdoar, ajudar, suportar quando é necessário. Mas eu quero dizer a você que também neste ambiente não seja o lugar das tuas provas. Que aqui seja o lugar onde você se fortalece para enfrentar as suas provas. Eu quero orar aqui nessa noite em nome de Jesus. Quantos querem ser fortalecidos no Senhor para poder cumprir essas doutrinas bíblicas do Senhor que o Senhor deseja de nós. E eu quero desde já agradecer os jovens. Eu me sinto honrado de vocês estarem aqui. Estavam no retiro. Três dias de retiro que não é só descanso. Lá é pegado. É forte. Não é? Foi forte lá o negócio. Mas vocês estarem aqui vocês estão dizendo ao pastor assim nós estamos com o Senhor pastor. Estamos juntos aí. E eu fico feliz demais. Fico feliz demais. Isso é honra. Isso é honrar. E honra é um princípio que Deus se agrada muito, irmãos. Deus se agrada muito. Uma salva de palmas para os nossos jovens aí, gente. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por alguém que está nessa reunião, que está nesse culto, dizendo assim, pastor, eu preciso, eu preciso que essa igreja me ajude, me fortaleça, me ajude a vencer as minhas dificuldades. Eu preciso ser curado nesse ambiente, restaurado nesse ambiente. Eu preciso aqui, pastor, ser jogado para cima porque eu venho de uma realidade diferente, mas eu creio que eu estou no lugar certo. se você nessa noite quer a intercessão dessa igreja, quero levantar das mãos dessa igreja sobre a sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e chegar aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por sua casa, por sua família, quero orar por seu casamento, quero orar pela sua história, orar por seus sonhos, orar por aquilo que talvez não tenha acontecido conforme você deseja, mas você está nesse ambiente profético e você está dizendo, eu creio que a oração dessa igreja vai fazer diferença na minha vida. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não tenha vergonha de estar aqui nessa noite, de estar no meio deste povo, não tenha vergonha de manifestar a sua necessidade de algo espiritual, pois esse ambiente é um ambiente de família, família de Deus. O que nos une não é simplesmente um sentimento social que nos une é o poder do Espírito Santo. Nesse ambiente tem cura, tem milagre, tem restauração. Aleluia. Eu quero pedir alguns jovens ali que se sentem cheios de Deus para chegar aqui e quiserem orar, interceder, chegam aqui, vocês estão vindo do retiro, vocês estão vindo bem cheio lá. Eu sei que Deus falou forte, eu sei que foi encontro poderoso com o Senhor. Aleluia. Meus queridos, nós vamos orar pelo Jefferson. O Jefferson está entregando sua vida para Jesus aqui hoje. Dá para dar uma salva de palmas para Jesus? Tem alguém que ainda não fez isso? Que ainda não entregou sua vida a Jesus? Que hoje está aqui dizendo, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, eu quero andar com Ele, eu quero servir a Ele de todo o meu coração. Se tem alguém que não fez isso ainda, o Jefferson está aqui em lágrima, sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu me lembro 35 anos atrás, quando Jesus me pegou de jeito, eu chorava igual criança naquele dia. Eita, glória a Deus. E Ele está aqui nessa noite, o mesmo Jesus está nessa noite, tocando na sua vida, tocando no seu coração. é noite de encontro, é noite de viver o diferente de Deus. Levante sua mão para cá agora, todos. Vamos orar pelo Jefferson nesse momento. Aleluia. Vamos orar entregando a vida dele ao Senhor. Pai, nós oramos nessa noite pelo Jefferson, Senhor. Ele está fazendo sua entrega, entrega de sua vida na presença do Senhor, entregando-se para ser vaso de bênção, vaso de honra, para ter seu nome escrito no céu, que só o Senhor pode conceder. Por isso, recebe Ele agora, Senhor. E que Ele possa ser uma nova criatura, nascer de novo, transformado pelo poder regenerador do Teu precioso sangue. em nome de Jesus. Deus! 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 Legenda Adriana Zanotto